Tem uma aqui, tem coisas que quando eu leio, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho vontade de chorar. Essa aqui é uma delas. O Supremo Tribunal Federal está discutindo uma proposta de reajuste salarial de 18% para os ministros da corte, servidores do judiciário. Se for aprovada pelos ministros e depois pelo Congresso Nacional, o salário dos integrantes do STF, por exemplo, poderá chegar a R$ 46.365,74. Atualmente, a remuneração dos ministros da corte mede pouco mais de R$ 39.000. Como os salários do juiz do país todo estão vinculados aos rendimentos dos integrantes do Supremo, o aumento causaria um impacto generalizado em toda a magistratura no Brasil, no chamado, entre aspas aqui, efeito cascata. O último reajuste foi de 16,3% e aconteceu no ano de 2018. As propostas de aumento foram elaboradas por associações de diversos setores do judiciário e de magistrados. Pela proposta, o reajuste seria feito de forma progressiva, dividida em quatro vezes. O primeiro aumento seria em abril do ano que vem e o último em julho de 2024. Então, o que se coloca é o seguinte, hoje ganha pouco mais de R$ 39.000,00 um juiz no STF, eles querem um aumento de 18% e isso elevaria lá os rendimentos mensais. Isso eu estou dizendo de salário, tá? Nós não estamos falando aqui de outras regalias, não. Salário, aquele um da folhinha que você assina lá, o leritezinho todo mês. Então, a gente colocaria o patamar salarial acima aí dos R$ 46.000,00 para os ministros da corte. E eu vou começar justamente com você, meu bom francês. R$ 46,3. É, R$ 46.365,74. É, sem contar os penduricários, né? Que eles têm até dinheiro para aluguel, cabide. É, auxílio tudo, né? Auxílio paletó, auxílio oxigênio, viagem. Ganham para respirar, ganham para tudo. Compraram uma pistola para cada um, uma pistola importada para cada um. É, vocês... E para a segurança aí. Então, acontece o seguinte, que se houver essa liberação, ela vai ter que se equalizar com os demais funcionários. Funcionalismo público é isso. Se um recebe, os outros têm que receber também. É o que é justo. Agora, eu duvido muito, e é a necessidade de mandar isso aqui para o Congresso, que tem um congressista que vá votar contra. Nós temos um poder legislativo altamente comprometido, e um poder judiciário, principalmente do STF, manipulador. Eu acho que nós vamos ter... Pode ter problema com isso, porque se mandar lá para o Congresso, vai acabar sendo aprovado. E aí, não sei onde é que vai acabar isso aí. Professor Itamar, essa fala do francês me deixa mais preocupado ainda. Nós temos um Congresso de joelho, nós temos uma eleição vindo por aí. É hora de cortar mal pela raiz ou não? Eu acho que precisa, inclusive, ser esclarecido, né? Para todos os brasileiros, o custo do nosso judiciário. O nosso judiciário custa muito caro. Seja ele, em todas as instâncias, desde primeira instância, outro segmento que custa muito caro para os brasileiros, o Ministério Público. E essas pessoas, assim, elas não têm desinibição para mostrar o seu contra-cheque. Eu duvido que tenha. E temos que lembrar que não é como o francês já acentuou. Não vai ser só o aumento dos salários dos ministros do Supremo, mas a reação é em cadeia, né? O efeito em cadeia. O efeito dominó que vai aumentar o salário de uma quantidade muito grande de servidores públicos. E depois ainda tem aquele efeito colateral que vai para as outras categorias que não do judiciário. Então, tem coisa que a gente sabe desse segmento, a gente não pode falar porque senão o cara manda prender, né? Mas é discutível, inclusive, a carga horária de trabalho, né? Eu tenho uma amiga que se aposentou, inclusive, aqui em São Paulo. Ela trabalhava no fora, ela é escrevente, né? Então, o que ela dizia, no fórum que ela trabalhava, o juiz em que ela assessorava, chegava, ficava duas horas no local de trabalho e ia embora. Essa era a rotina. Mas aqui deve ser tudo bagunçado, né? Aí deve ser bem diferente. Mas a sociedade precisava saber disso, né? Quanto que custa? Porque tem um teto. Aí o teto não é respeitado. Por exemplo, eu, enquanto servidor público na universidade, lá, pelo menos na manhã, eu acompanhava isso, todo mundo tinha um teto. E esse teto não iria exceder ao teto do ministro do Supremo. Agora, essas categorias, eles correm por fora. Então, é algo muito preocupante mesmo. E aí, só lembrando, né? Esses segmentos organizados conspiram contra o Brasil. Eles não estão só preocupados em ter um aumento de salário. A questão é conspirar contra o Brasil. Se puder derrubar, se puder jogar o gigante na pirambeira, no precipício, eles vão jogar mesmo. E eu espero que o presidente vete. Agora, eu vou falar com o estudante de direito. Falaram isso aqui no... O Emerson lê uma participação. O que você acha dessa história aí de 18% de aumento para o judiciário? Olha, Paulo, uma vergonha. Principalmente por uma casta de 11 juízes que se acham intocáveis, que acham que são deuses, agem como deuses. Inclusive, lembro muito bem de Ricardo Lewandowski, num voo a Portugal, onde ele chegou a cogitar da voz de prisão para uma cidadã que questionou ele, cobrou ele de suas atitudes. Isso é uma patuscada, um devaneio, um sonho de uma noite de verão, como diria Fernando Collor de Melo. Porque não tem outra justificativa para uma casta que ganha 40 mil reais, muito mais que a grande maioria dos brasileiros, que ralam todo dia para ganhar cerca de mil, mil e quinhentos reais. E eu digo mais, Paulo, eu digo mais. Tem que ter uma reforma do judiciário. Não dá para conviver com o judiciário desse jeito. O juiz ganhando 20, 30 mil reais, achando ainda que está na miséria. Isso, não sei se o Paulo vai se recordar, ou alguém da bancada, foi um juiz de Minas Gerais quem disse que salário de 20 mil reais que era sendo pago lá pela Justiça Estadual de Minas Gerais era uma miséria, era uma vergonha. Vergonha é um bando de mamateiro falar que precisa ganhar 40 mil reais por mês enquanto a população fica catando o osso, ganhando 1.500 reais por mês e ainda conseguindo pagar suas contas. Veja bem se o juiz do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão do judiciário precisa pagar as contas. Não, eles nem precisam pagar as contas. O próprio governo paga com auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio aquilo outro. Isso é uma vergonha. Os juízes do Supremo Tribunal Federal tinham que diminuir seus salários. Isso sim, Paulo. Isso sim. Vai lá, Emerson Celestino. Eles esqueceram que são servidores e deveriam servir o Brasil e não sugar o Brasil. Lembrando que ano eleitoral, isso daí é um jabuti para o presidente, que é o executivo que dá o aumento salarial, o legislativo, para o judiciário. Isso vai cair no colo do presidente. Passa pelo Congresso. Não, é o Congresso Nacional que vota pelo Congresso. Mas quem autoriza é o presidente e a equipe econômica pela lei de diretrizes orçamentárias. Se não tiver no orçamento, não entra. Então, assim, é mais uma jogada política do senhor Moraes, do senhor Fux, do senhor Fachin para desgastar o governo do presidente Bolsonaro. Isso, com certeza, não será aprovado na reeleição. O presidente Bolsonaro se reelegendo, fazendo uma maior bancada, não vai ter esse aumento, porque não é justo, porque, repito, eles são servidores e não sugadores da nação. Fala, Edvaldo Magro. Eu vou me prestar uma expressão usada pelo Lanza, que, de fato, é uma casta. O judiciário forma um conjunto de privilégios, ainda que está para ser aberta essa caixa, e acredito que nunca vai acontecer. Propósito que o professor disse, que é do custo do judiciário, em 2020, junto com outros colegas, nós participamos de um curso a respeito sobre o custo do Brasil, de maneira geral, estimado hoje em 1,5 trilhão de reais, e discutíamos também o custo da operação do judiciário, do legislativo, e do judiciário, em 2020, era estimado em 100 bilhões de reais o custo da operação do judiciário. E acredito que, se você fazer só a correção da inflação do período, esses valores têm subido e subindo muito. Ocorre que o judiciário, ao longo do tempo, vai adicionando penduricários aos seus salários, e vai incorporando isso como salário mesmo. Então, eles garantem isso até na aposentadoria. Infelizmente, eu acredito que esse aumento vai ser concedido, tendo ou não previsão orçamentária, viu, Celestino, que essa é a verdade, a gente tem visto isso, isso é recorrente. Vai depender da bancada que vai ser elegida. Eu não acredito muito que isso não vai acabar. Não, tem que aprovar agora para dar o ano que vem. Mas é lamentável, sobre todos os aspectos, né, considerando que... Anelito, ano... ...este ano, para dar o ano que vem. Desculpa. Encerrado aqui. Não, não.